12 horas e 18 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, hoje infelizmente a gente começou o programa e está lidando com esse assunto durante toda essa edição do nosso agora, sobre essa rebelião, esse massacre que aconteceu dentro do nosso sistema prisional. Um saldo até agora são 60 mortos, 87 foragidos, 30 foram recapturados e muita tristeza, muita lamentação. Muitas famílias que hoje não começam o ano de 2017 comemorando, começam o ano de 2017 lamentando seus mortos, lamentando presos que estavam cumprindo suas sentenças, presos que estavam cumprindo suas penas e que foram executados com requinte de crueldade, foram torturados, foram esquartejados e agora o IML vai ter o infeliz trabalho de ter que reconstruir corpos para entregar aos familiares para que eles sejam enterrados. Uma das vítimas que foi aí, que acabou sendo morta nessa rebelião, foi o policial militar MOA. Aquele policial militar é envolvido no caso dos irmãos Wallace e que estava cumprindo pena dentro do complexo prisional Anísio Jobim. Ele foi morto, queimado, carbonizado. A gente tem agora aqui a fala do nosso secretário de segurança, Sérgio Fontes, que se manifestou sobre tudo isso e vai trazer para a gente aí quais são essas providências e quais são esses primeiros números, endossar esses primeiros números já informados pelas nossas equipes de reportagem. 1219, coloca o Sérgio Fontes no ar. Nós, obviamente, quando 60 vidas são ceifadas de uma vez só e nós vínhamos aí num esforço enorme para diminuir os homicídios em Manaus e no interior do estado, enfim, no estado do Amazonas como um todo, na verdade, nós ficamos muito preocupados e ficamos muito entristecidos com isso. Esse, como eu disse aos senhores e senhoras ainda agora, para mim, mais um capítulo da guerra silenciosa que o narcotráfico jogou esse país. Nós, desde o tempo que eu estava na Polícia Federal, nos meus 20 e poucos anos de polícia, eu sempre soube que o Brasil está numa guerra e cada vez mais impiedosa. E nós vivenciamos ontem mais um capítulo. Esperamos que esse capítulo de hoje e de ontem possa ter nos ensinado algo, que não basta deixar isso para cada estado resolver por sua conta e risco. O que acontece no Amazonas repercute no Ceará, que a droga passa por aqui, e a cocaína que é consumida no Nordeste, que são, infelizmente, os estados mais violentos do Brasil, tem repercussão. Nós, como eu falei, somos o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, só perde para os Estados Unidos. O primeiro maior consumidor de crack do mundo, e nós não produzimos cocaína. Então, essa cocaína vem de algum lugar. E a gente sabe de onde é, Peru, Colômbia e Bolívia. Os maiores produtores. Toda a fronteira da Colômbia, que é o maior produtor de cocaína do mundo, é com o estado do Amazonas. Então, o governador Melo tem um plano para isso, nós ajudamos a construção desse plano. Ele já entrou em contato com o presidente Michel Temer, e vai apresentar esse plano até o final do mês. E hoje ele entrou em contato com o ministro da Justiça, pediu apoio, mas pediu apoio principalmente para a gente implementar esse plano. Porque nenhuma medida conjuntural que a gente possa colocar agora é tão importante quanto uma união nacional para combater o narcotráfico. Olha, gente, você que está aí do outro lado acompanhando as informações do secretário de Segurança, Sérgio Fontes, a gente traz aí agora um plano de ação que precisa ser colocado em andamento o mais rápido possível. A preservação da nossa tríplice fronteira, o trabalho que se tem que fazer para coibir o tráfico internacional de entorpecentes, que tem origem no Peru, na Bolívia e na Colômbia, como disse o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, esse trabalho que agora o governador do Estado, José Mello, junto com o ministro da Justiça, briga incessantemente para tentar evitar que o Brasil, que o Brasil esteja nesse ranking, ganhe essa disputa. O Brasil não pode ganhar disputa de uso de drogas, o Brasil não pode ganhar disputa de tráfico de drogas, o Brasil tem que ganhar disputa na educação, na saúde, na melhoria da infraestrutura de todo o país, é essa disputa que a gente quer ganhar. E não entrar em ranking como o país que mais usa crack no mundo. Vocês têm ideia do que significa isso? O país que mais usa crack no mundo, o segundo maior consumidor de cocaína, como disse o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, o segundo só perde para os Estados Unidos. E a gente precisa trazer essas informações aqui para lutar junto, brigar junto com o que está acontecendo no nosso país. A Marquise Pereira, que esteve lá cedo, foi ela quem conversou com o Sérgio Fontes, que deu essa coletiva para todos os órgãos, todos os veículos que estavam lá acompanhando essa primeira coletiva do dia. Também ouviu a Comissão de Direitos Humanos da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, que também estava na rebelião, tentando guardar, fazer a guarda dos direitos humanos dos presos. E a gente vai ouvir agora o que disse a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Marquise Pereira, coloca para mim. Pois é, Márcia, a Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Amazonas está acompanhando toda essa crise no sistema prisional. Aqui ao meu lado está o presidente da OAB, doutor Marco Schoi. Como é que é o trabalho da OAB nesse caso? Vocês já solicitaram algumas informações para a Secretaria de Administração Penitenciária, né? A OAB Amazonas, por meio da sua Comissão de Direitos Humanos, está acompanhando desde a noite de ontem esse episódio lamentável do nosso sistema carcerário. Inclusive, nossa comissão esteve lá no local, foram 15 horas de trabalho na negociação, inclusive da rendição dos presos. A OAB hoje pela manhã já oficiou a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária solicitando informações para subsidiar as ações da OAB, inclusive informações quanto a lotação do compagem, quantos presos tinham no momento, quantos presos de cumprimento provisório de pena tinham no local, quantos funcionários da empresa terceirizada deveriam estar lá e quantos efetivamente estariam lá, cópia do contrato de prestação de serviços da empresa terceirizada. Todas essas informações de forma municial que a OAB deve fazer a partir daí. Certamente foi o maior massacre no sistema prisional do Estado, mas já dá para dizer que é o segundo maior no Brasil? Nesse caso, nós, me parece, estamos perdendo apenas para o Carandiru no início da década de 90. Essa é, em sombra de dúvidas, o pior e mais degradante episódio do nosso sistema prisional, da história do sistema prisional do Estado do Amazonas, o que é lamentável e que passamos a ter que a partir daí refletir o papel que as organizações criminosas desempenham dentro do sistema prisional. Obrigada pelas suas informações. Marquinhos Pereira, para o Agora. Gente, olha só, sabe por que que o Alisson Mota, que é o nosso organizer miri atual aí, que estava comentando aqui que já tinham algumas mensagens lá no WhatsApp dizendo que eu tinha até que construir um presídio, de colocar os presos todos dentro do meu próprio presídio para eu coordenar os presos. E que era para eu colocar até o estudante de direito também preso lá no meu presídio. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se nós não tivéssemos os direitos humanos e a proteção dos presos, ainda hoje tinham mulheres adúlteras sendo apedrejadas nas nossas praças. Ainda hoje tinham ladrões tendo mãos cortadas, inclusive crianças. Se os direitos humanos e a nossa legislação não trabalhassem para trazer dignidade a quem comete crime, hoje nós estaríamos gente enforcada em praça pública, teremos pessoas queimadas, vivas em praça pública por causa de bruxaria. Atentem para isso, minha gente. Agora a gente traz aqui, a gente traz aqui uma indignação óbvia, porque eu também estou indignada. Eu também, nós somos seres humanos que temos erros, nós temos pecados também. Nós também temos pecados. Acontece que nós somos mais suaves para julgar os pecados, os pecados das nossas famílias e os nossos próprios pecados. Nós não temos que julgar, nós temos que deixar que as autoridades públicas o façam. Por causa dessa, eu entendo, claro, que muita gente vem aqui e reclama, todas as vezes que eu falo que não tem que matar, eu jamais disse que tinha que liberar. Eu jamais disse que preso, quem comete crime de roubo, latrocínio, sequestro, o que quer que seja, eu jamais disse que ele tinha que ser tratado a pão de ló. Nunca disse. Tem que ser castigado sim. Tem que ser punido. Tem que ser punido, porque é para ele sentir que a banda não toca no ritmo dele. A banda toca no ritmo do justo, do que é certo, no ritmo da justiça. Tem que ser punido, mas tem que ser punido com dignidade. E sabe quando eu falo dignidade? Eu não estou falando que ele tem que ser colocado no colo, não. Eu estou dizendo que as penas cruéis que existiam na Idade Média, que existiam até o século passado, não podem mais existir hoje, no século XXI. Ninguém pode ter a língua cortada porque falou uma mentira. Ninguém pode ter uma mão cortada porque roubou uma maçã, ou roubou outro supermercado. É por isso que eu estou falando dos direitos humanos. Eu nunca, jamais, disse que eles não tinham que ser presos e punidos. Jamais disse isso. Mas se a pena hoje no Brasil não tivesse dignidade, nós veríamos pessoas mutiladas porque roubaram uma fruta no supermercado. Nós teríamos mulheres apedrejadas em praça pública porque traíram os seus maridos. Nós teríamos homens que foram transformados em eunucos porque estupraram. Então a gente precisa aqui trazer realidade, discutir o que é a realidade no século XXI em que vivemos. Nós somos pessoas, nós não somos monstros. Nós teríamos toda essa estupidez que aconteceu lá dentro do nosso sistema prisional em praça pública. O Tiradentes, da Inconfidência Mineira, lembra? Foi esquartejado em praça pública. Foi cortado todo e ficou lá em praça pública uma semana. É isso que a gente quer ver no nosso dia a dia? É essa rebeldia toda? Essa tristeza toda e mães chorando corpos de filhos em praça pública? É isso que a gente quer? Não! Nós não podemos querer isso. Nós somos seres humanos que estamos pregando a solidariedade. Cadê os votos de ano novo que todo mundo disse? Um ano mais solidário, um ano mais amoroso, um ano com mais paz, com mais amor. Cadê? Cadê esse amor todo que a gente estava brigando, que a gente estava torcendo e desejando no nosso ano novo? Não tem mais amor? Acabou o amor? Acabou o amor? É isso? Ah não, é amor só pra minha família. Pro vizinho que está enganando lá, a vizinha, não tem amor não, tem é punição. Pra mãe que estava lá tentando conseguir o dinheiro e infelizmente roubou a patroa, trabalha lá como diarista na casa da patroa e tenta pegar o saco de feijão, o saco de arroz, que estava sem comida em casa. Não, ela tem que cortar a mão dela. Por que você não está pesando o crime? Cadê o peso e a medida do crime? É isso que eu faço aqui, é isso que eu penso, tento pensar aqui. O peso e a medida, o peso e a medida do crime, nem todo mundo tem que ser penalizado com a mesma força, porque cada crime é um crime, cada pessoa é uma pessoa, cada intenção é uma intenção. Então não tem como a gente julgar todos os presos da mesma forma. É por isso que não cabe a nós julgarmos, cabe ao Poder Judiciário aplicar a legislação. É por isso que eu estou aqui falando isso. Nós sabemos da indignação e é óbvio que é muito difícil a gente dizer pra uma mãe perdoar quem é o homicida que tirou a vida do seu filho. Mas eu não posso entrar nesse mérito, é a dor dela que está ali no coração. É o sofrimento da família que está dentro do peito de cada um ali que vai entender até onde vai o seu poder de perdão ou não. Mas não cabe a mim, como ser humano, chutar a cara de ninguém que está jogado na rua. Eu não vou fazer isso. Porque na minha vida eu não escolho a violência. Na minha vida eu escolho a paz. E vocês nunca vão me ouvir dizer aqui no programa que tem que matar bandido, que tem que chutar a cara de quem roubou, que tem que matar a terçadada, quem estava dentro da penitenciária. Eu não vou dizer isso. São 12 horas e 31 minutos. Diretor, a gente vai chamar o que agora? Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Amém. Amém.